Fala galera, tudo bom com vocês? Então pessoal, no início do vídeo Vamos papocar aí o like Deixar aquele like topado aí no início do vídeo Aquele like que só vocês sabem deixar Vocês estão vendo aí Que o Focus da Avenha tá sem som, né? Mas vai ser pra um breve Período aí, vou tá decidindo Aí o que que eu faço Qualquer novidade Eu passo pra vocês aqui no canal Tá bom? É, não vou tá falando que eu vou fazer uma paredinha agora Não vou falar que É mais fácil Eu tá mudando o projeto, fazendo um projeto Bem massa pro carro Uma caixa maior, umas coisas maiores De quem tá fazendo uma paredinha no momento Eu tô pensando aí o que fazer, ok? E o negócio tá balançando Aqui que eu comprei um suporte novo Caro, né? O suporte foi caro e ainda balança Meu amigo, é complicado Esses negócios de suporte, né? E eu tô indo agora lá no Betinho De lá do Betinho, levar o carro Pra dar uma lavada topada Aí, geral Porque tu tá ligado Que quando você tem É... Monta um som num carro, né? Aí fica aquele monte de fiapinhozinho De fio Bastante Tem bastante Aí fui dar uma aspirada com o aspirador que eu tenho lá em casa, meu patrão É... Tava tanto tempo sem utilizar Já... É... Bicho, tinha uns cinco meses sem utilizar Acho que foi uns cinco meses que eu montei o projeto De lá pra cá Projeto do Nicolo Nem mexer no projeto, né? E... O que que aconteceu? Fumaçou, ué? Não sei o que aconteceu, velho Com o aspirador Chega e fumaçou E vou meter um prego aqui nesse negócio aqui Que tá balançando essa desgrama, macho Toda vez é isso Acho que não existe, não Adaptador que preste, não Todos balançam, né? Negócio da pega Então é isso aí Vamos dar continuidade no vídeo Ó, tô aí, ó Salve, salve, galera Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Agora tá sensual Agora tá despreocupado Agora tá mais fácil, hein? Pode lavar Que só apeste aí Não, 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 não Ó, cheguei agora no Betinho Tá aí, tá fazendo Robocop Vindo no canal Fazendo Robocop Aquele bicho, toda vez quando eu chego Tá tomando coca Trabalhar que é bom, ué? Nada Vou mostrar pro Betinho isso, viu? Eu sou seu seguidor, ué? Instagram Ó aí, ó Por favor, gente Sou seu amigo no Facebook E eu, e Eu trouxe um negocinho Vou pegar ali no carro Pera aí O Betinho, ó É o seguinte Aquele bicho tava trabalhando Não, o Betinho É o que, rapaz? Tá no meio Negócio É o que, rapaz? Ó, eu vou deixar alguns adesivos aqui Vocês que é inscrito Mora aqui, Marcel Ó Deixar alguns adesivos aqui Vou adesivar o carro dele também Ele não vai merecer adesivo, não Porque ele não viu ele Tá tomando coca Tá tomando coca-cola ali Beleza? Então é isso aí Diga aí Tem novidade aí Pra amanhã, pra hoje? É a novidade que eu vou ganhar Um rolo de dinheiro agora Desse rapaz aqui, ó Você Não, negado Fazendo só porque é instalação Dá uma olhada na instalação do homem Pelo amor de Deus Material homem tem Posso filmar aí? Posso filmar? Vou filmar Todo constrangimento Não leva processo aqui, viu? Vamos lá O que tem aí? Vai O material do rapaz é de primeira São duas, três carros Ah Certo? No grave Vamos pra cá? Tem uma que tá com o pão mais reforçado, né? Você me viu essa situação? Essa instalação tá perfeita, velho Tá Tô vendo nada Rapaz, velho Ele disse, Beto, eu sei porque Meu material não tá rendendo Eu disse, rapaz, vamos procurar o defeito É meio complicado É, pô, tá bem massa Só que Oxi, tá Tá podre aqui, ó Eu tirei esse fio aqui Ele disse, ô cara Esse fio é de onde? É do LED Ele disse, não, é do grave Esse é do grave, é? É do grave Dá pra acreditar, meu irmão É porque ele pensa que a tensão É diferente, ó A corrente aqui, ó É 220, é 220 É raivou do som dele, pô Mas já tô com o Betinho Que o Betinho já dá o melhor Vai dar um grau aí A gente vai trocar esse cabo aí Que nem com o canhão, velho Vamos trocar, vamos mexer, né? Vamos mexer, vamos mexer Eu vi aqui com o Betinho A partir dos seus vídeos, viu, velho Olha aí, ó Consideração aí, viu, Betinho É verdade Isso aí Muito crua Mas tenha pena não, Betinho Pode falar mesmo Abre aí, macho E aí? Tá boa Olha ele fazendo Robocop aí de manhã Olha o Miguel Tá dando Miguel, meu padrão, aqui? Eu tô precisando de uns cornetão, o Betinho Tem logo oito aqui, ó Nossa Senhora Nossa Senhora Tá com trauma nessa história aqui já De oito cornetão? Tem Tá queimado aqui, é? Queimado? Não? Você lembra do cagadinho? Cagadinho? Eita, meu Deus Tá ligado nos olhinhos, velho É, pode fumar isso? Pode, pode fumar Ladrão da peste, né? Ladrão do satanás Eu fiquei até com medo, cara Eu também, hein Eu quero avontar um negócio desse Aqui vai ser o quê, hein? Que caixa é essa? Isso aí é uma caixa de Nicola Nicola Ah, então dali, né? Tá no nosso as medidas Tá valendo Esse capa aqui é projeto, meu padrão Esse aqui é de lá, né? É Tô dando MDF agora, é, velho? Isso, por exemplo A caixa de compensar Tô dando muito dor de cabeça Então quem puder migrar pra MDF Outra Tá aí, ó Eita porra, velho Meu paredão vai ser nesse, viu, bicho? É o que o zoeira usa também, né? É Tô pado, velho Meu namorador Olha aí Olha aí, ó Já me deu dor de cabeça Que sou uma bobo Essa semana, esse carro, hein? Dar uma lavada ali Tirar umas fotos Ó, vamos botar aqui Desistrar aqui Ok? Aí Inscreva-se no canal do cara, meu Olha aí, ó Trocada do som como tem de Alagoas Bonitão Olha aí, ó É só eu chegar nessa loja, meu Que o negócio anda, meu papão É aí que eu ia botar dois, velho Tá falando? Não, eu vou botar um outro Como é que é, velho? Tu comeu quantas ontem? Rapaz, eu comi umas duas, quatro, três, ontem Eita bicho com medo da festa Ih, irmão, tá doendo? Tá nada Cobrou mil e oitocentos pau Pra pintar o foco Já veio a todinha Tá todo cheio de coisinha Bicho, teto coisado É, olha O que você manda aqui? Olha, pra cá, olha Todo judiado O paraxão cobrou duzentos Por aí vai, né? Troquei o radiador ontem O radiador é novo, olha Novo, olha Enxugar o bichão A galera tá tudo querendo saber Por que eu tirei o som Olha, tá aí É, as vezes vem As vezes vem, as vezes não vem Quer saber demais, né? Olha, tu Vem cá, macho Olha aí Pra fazer inveja A galera aí Mostra aí, olha Tá vendo? A galera tudo Porra, exame Me envia O adesivo Olha, eu disponibilizei pra vocês Que moram longe de mim A arte Quem mora perto Eu dou o adesivo Agora, uma coisa séria Que eu vou falar a verdade Pra você Uma coisa Você tá totalmente errado Essa camisa aqui Meu amigo Tá totalmente errado Vai embora Essa camisa Vai embora Tem gente ainda tem dúvida disso Tem dúvida disso Tem dúvida disso Eu tô comendo, ó Tá comendo o seu pão Que nós acabamos Porra lá, viu? Tô ficando aqui no Betinho Assim, ó Quando eu tô aqui É assim, ó Ó Ó Ó Não Pode comer, meu irmão Agora Não, amor Todo mundo riu Aqueça aqui Aqueça aqui Vai, meu queijo, por favor Tá? É minha mão, viado Na moral Olha pra isso Aqui é foda, meu patrão Tá bom Eita Como o carro dele é largo Parece um skate gigante, ó É, verdade Nem quadra, véi Não, na câmera Boba, sério Ó Conta a história aí do 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 Matheusinho no bloco, Patinho Foi que o Matheusinho arrumou lá no bloco Fale alto Senão não vai dar pra escutar, não O Matheus foi pro bloco Chegou lá Arrumou um viado Desse tamanho Eita Pegou ele Foi pra Foi, entrou dentro da pista E tava os dois Agarrados Eita, então Vem a tomou conta do Matheusinho Mas não é assim não, Matheusinho Você falou o seguinte Vou disponibilizar um bichão preto pra você A gente foi tirar a foto Foi botar na câmera pra não queimar a câmera Não é foda, né Esses caras é uma onda Eita, porra Vai apanhar Vai apanhar do pai Bota, senão vai quebrar a cama Bota, bota Se prepare que eu vou tirar a foto Bota logo a caixa, pelo amor Você não cabe não Cabeça não, é Ah, tá Agora eu quero ver aquele viado Arrancar meu adesivo de novo aqui Olha, seu pau no cu Arranque de novo Aqui eu não vou colar não Que ele vai deixar arrancar O que você vai fazer arrancar com ele aqui O Rossato O Rossato Não tem juízo não Vai, cola aí Cola aí Olha, do jeito que você achar melhor Fica assim Mais pra baixo um pouquinho De lado É, o foco da velha limpinho A galera faz um trabalho bonito Bacana Olha aí Só sobrou isso, galera Eu já desisto Né Dá uma ligada aí Rapaz, a galera pede muito Eu vejo nos comentários Elas falando Ah, aqui vai sair quanto Paredinha Rapaz Eu gosto muito dos dois estilos Sabe Mas o som de mala Eu uso muito mais Se eu fosse fazer uma paredinha Porque som de mala Onde você vai Tá na mala do carro Tem esse lado, né Porém não tem a pressão Que tem uma paredinha Não tem aquela pressão Dos graves Que tem uma paredinha A pressão dos médios Porque tem um arranjo maior Tem um acoplamento maior, né De médio Entendeu Eu fico meio assim, velho Eu gosto muito Eu gosto muito mais De som de mala Em relação A isso Onde você vai Você pode tá ligando Onde você vai Você pode tá fazendo as coisas Com som de mala Desliga Fechou Acabou Paredinha É mais visada, né Tanto pela polícia Sabe É muito visado Paredinha Mas é isso aí É Eu vou pensar bem O que eu vou fazer Sabe E também Se eu for fazer uma paredinha Não vai ser de uma hora pra outra, né Vou tá mostrando pra vocês Qualquer Você viu agora Que o Betinho Tá trabalhando agora Com o MDF, né Ultra Que O Zoeira Trabalha muito Com esse MDF E é o acabamento, cara É Olha E o interessante Se você for botar na balança Como ele falou Acaba saindo quase no mesmo preço Porque tipo Se você for tá Utilizando O compensado Você vai ter que dar um acabamento, né Um acabamento top Você tem que Gastar muita massa, né Às vezes, né Emaçar tudo Praticamente Não é o MDF não, né O MDF já É bem trabalhadozinho Bem lisinho Jogar o Prime Acabou Então é isso aí, galera Então é isso aí Vamos seguindo aqui Tem a paredinha do Marv Parece que vai fazer o alinhamento hoje Ele falou Bicho, olha Eu não sei se eu vou passar lá Eu vou dar uma ligada agora Eita Pega Vocês estão vendo isso, velho Estão vendo isso É buraco Sua porra Já cheguei já pra trabalhar Segurar o cofé Olha a paredinha aí O bag só trincando Baixinho Vou fazer a rua Vou aproveitar pra rodar agora Baixa do Nicola Toca demais É, macho É ouvindo de lá de baixo O som baixinho Eita, pega Pra abrir aqui Vai ser lasca Deixa eu tirar aqui Ele botou um HD 8000 Que no caso Era um HD 4000 No grave Aí o grave Com HD 4000 Estava dando mais sub Com isso aqui Ficou estranho Aí ele vai alinhar No RTA de novo Pra ver se tira um som Melhor no grave É, já pensou Timbre diferente Do módulo, né Indo passar o RTA Bacana, né Botou 8000 Aí o 8000 Tem um timbre Diferente do 4000 Ele não gostou, não Primeiros testes É visível, né Mas 3 é o duplo Bota uma música Pra tocar aí Lundicelias Potência É a Tobeba Aumente o som Escuta o forró também Escuta mais forró também Escuta o forró Escuta o forró Escuta o tudo Trinta e patutas lá, né O máximo foi trinta e quatro E a foto Vai ligar não Tá bom, ligar a foto Tá bom Espera que ele vai ligar Vai pra cara Paredão, viu Passa de uma garota Mas todo mundo sabe Que ela é porra louca Ela adora amanhecer Em cima do paredão Porra, é da novinha Então deixa ela Tá, 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 tá Deixa a novinha Tá, tá, tá Então deixa ela Tá, tá Paredões está de volta Deixa o like, pessoal Oi, pessoal Acabou de chegar Quem fez o unboxing Foi a veinha Não estava em casa Ela curiosa Camisa top Máximo Domingo eu estarei usando Estarei usando a camisa Amanhã já posso usar aqui Boné Daqui é um bloco Eu uso a camisa Show de bola Valeu aí A galera da Power System Topado, né Tchau, tchau